Ei, é o considerado na parada. Considerado. Rondinho, rondinho. Não foi por acaso que a gente se encontrou. Não aconteceu simplesmente o nosso amor. Já estava escrito lá no livro do saber. Mesmo antes da gente nascer. Você sem querer por mim esperava. E eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso. Ou um acaso, a gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim, eu pra você. Você pra mim é um sonho tão lindo. E a gente não consegue esquecer. Te conheci numa festa de amigos. E ali pintou o clima. Foi tão bom te conhecer. Coisas da vida, são coisas do amor. Te encontrar ali, naquele lugar. Coisas da vida, são coisas do amor. Coisas da vida, são coisas do amor. Te encontrar ali, naquele lugar. Coisas da vida, são coisas do amor. Coisas da vida, são coisas do amor. Vão, tantas coisas do amor. Tantas coisas acontecendo, sem ninguém saber porquê. Ninguém mais sabe dizer pra onde o mundo caminha. Muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Pra que rezar tanto a noite pedindo a paz? Se no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz Não adianta dizer que tem fé sem saber em quem acreditar Se não existir amor em seu coração nada vai adiantar É triste ler logo cedo em tantos jornais Terremotos, encheques, tragédias em todo lugar E sabemos que perto de coisas assim Nada somos se não fosse a nossa fé Tenha esperança, acredite em alguém Em Jesus de Nazaré Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Produções em mixagens DJ Vandinho Vandinho Meu grande amor pra você Sempre foi pouco demais Você tentou se encontrar Mas por fim compreendeu Todos querem você A vida tem coisas estranhas Que a gente não sabe explicar Só depois de viver que se aprende Pouco vale alguém ensinar Meu amor Vem Eu quero você O mundo é nosso Vamos viver E ainda Vamos viver Vamos viver Vamos viver Vamos viver Eu quero você Vamos viver Nas horas mortas de cada dia Procuro ansioso a alegria Que desgarrada desapareceu Deixando saudades Nos olhos meus O amor já era Felicidade voou Considerador Que mundo estou Estou num mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo as noites no frio Mergulhado na solidão e na dor Essa dor que sinto agora Que me faz em tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olhas Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Produções em mixagens DJ Vandinho das Produções de Vizê Se me olhasse um instante Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem A qualquer dia Qualquer hora Qualquer lugar Em seu pensamento Eu vou estar Se a canção Me envolver Você sente vontade De chorar Peça ao DJ Pra repetir Feche os olhos Pra sonhar E no delírio Da canção Tente abrir Seu coração Deixa o amor Se completar Por favor Não diga Tantas vezes não Ou não Lembra que a gente Prometeu Passar por tudo E jamais se Deixar Mas a promessa É o impulso Do tesão Numa transa Dança e jura Amor Ligue o volume Do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Vem meu amor E completar Acho que o favor Me disse Eu te chamei em vão Em vão Vandinho 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 Considerador Considerador Ei 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 Sinto o corpo Todo arrepiar É só ver você Chegar Nos lugares Onde eu ando A emoção Que eu sinto É muito grande Você vem Não sei de onde Seu olhar Me invade És o lago azul Do meu deserto Toda vez Que chego perto Sua miragem Se vai Eu quero saber O seu nome Menina Por que você Brinca com meu coração Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você DJ Vandinho Das produções Divisão Produzindo Suas ideias DJ Vandinho 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 Considerador Eu andei demais A procurar O que vi No seu olhar Esse olhar Tão diferente Diz que guarda O verdadeiro amor Que me fez Um sonhador Como estou Agora Eu quero saber Seu nome Menina Por que você Brinca com meu coração Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Eu quero saber Seu nome Menina Por que você Brinca com meu coração Eu sinto saudade É demais Meu desejo DJ Vandinho Considerador Vandinho Considerador Tchau Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Por favor Não chora Se não quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém Vamos ver E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Não vá outro Entregar Se hoje eu pego Meu amor Eu sei porquê Se eu pego Tanto É por causa De você Se hoje eu pego Meu amor Eu sei porquê Se eu pego Tanto É por causa De você Garçom Pra mais uma cerveja Eu quero essa mágoa folgar Não importa O tempo apaga a despesa Eu quero é me embriagar Pra casa eu não posso Voltar sozinho Tão me chamando Já de papudinho Pra casa eu não posso Voltar sozinho Tão me chamando Entre os papudinhos Se hoje eu pego Meu amor Eu sei porquê Se eu pego Tanto É por causa É o considerado Na parada Considerado Vandinho 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 Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Considerado Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dar a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ah, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dar a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Eu tenho dois amores Mas você me explica Quando ela descobriu Que eu as amo iguais E veja minha vida Como é que fica Se três é um, um é pouco Dois é demais Eu tenho dois amores Mas você me explica Quando ela descobriu Eu as amo iguais Eu as amo iguais Toda novela tem o seu final Fez o papel De um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Não sei como explicar Quando ela descobriu Que eu as amo iguais Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Vão de em ou de um considerado Ei, é o considerado na parada Se eu perco todas é porque Tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo E é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja E eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja E eu quero jogar essa paixão Vão de vant, 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 vantinho Considerado Produções em mixagens DJ Vantinho das produções de Vizê DJ Vantinho, vantinho, vantinho Ele deve saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem Aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei de pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer DJ Bandinho Considerado! Amor pra minha vida Você é tudo que eu quero Paixão minha querida Eu te adoro, te venero Estou apaixonado Por um amor que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado A emoção que me alucina outra vez Alucina outra vez Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Amor pra minha vida Você é tudo que eu quero Paixão minha querida Eu te adoro, te venero Estou apaixonado Por um amor que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado A emoção que me alucina outra vez Alucina outra vez Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas não consigo conter Pois só amo você DJ Vandinho das Produções de Vizel Produzindo suas ideias Produções em mixagens DJ Vandinho das Produções de Vizel Vizel Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor De alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Vandinho Vandinho Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção DJ Vandinho das Produções de Vizel Produzindo suas ideias E é o considerado na parada Vandinho Considerado Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Só te a emoção me deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Não vem nesse papo metimetral O som é sobrenatural Há um paraíso vamos procurar Livres para sonhar E viver O amor Para sempre Só eu e você Solte a emoção me deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Não vem nesse papo metimetral O som é sobrenatural Há um paraíso vamos procurar Livres para sonhar E viver O amor Lima Neto A voz do amor Esta mixagem Feita no estúdio Signos signos Mixagem Inglaterra Não vai embora Não vai embora Não vai embora Fica comigo Porque eu preciso Do seu amor Um belo lugar Oh meu benzinho Oh meu benzinho Sem seu carinho Não tenho caminho Não sei pra onde vou Sou 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 como um barco sem rumo Que vai pelo mar Apagar Apagar Sou Uma noite escura Que não tem estrelas Que não tem no ar Que não tem no ar Fica comigo Fica comigo E aí, é o considerado na parada. Vandinho, Vandinho, considerado. Quando você me deixar, eu sei que vou chorar. Vou partir pra bem longe, pra ninguém me olhar. Eu vou chorar, porque você me deixou. Eu não suporto a saudade desse grande amor. Eu vou chorar, porque você me deixou. Eu não suporto a saudade desse grande amor. Vou esquecer, esquecer de amar. Porque quem eu tanto amo, só me faz chorar. Vou esquecer, esquecer de amar. Porque quem eu tanto amo, só me faz chorar. Produções em mixagens. DJ Vandinho das Produções de Vizezes. Vandinho, considerador. Há quanto tempo, você já não está, mas dividindo as coisas comigo. Coisa de louco. Acostumar assim. Pois esse amor brincou comigo. Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Como você fez a minha cabeça. Coisa de louco. Andando na rua. Leio de gente. Toda essa gente parece você. No fliperama. Na lanchonete. Todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça Coisa de louco, como você fez a minha cabeça DJ Bandinho Considerado! DJ Bandinho das Produções de Vizel Produzindo Suas Ideias A explosão do amor Soco uma bomba de Hiroshima Quando seu corpo toca o meu assim Acende o meu estupim Nessa guerrilha de amor e paz Correr comigo é bom demais Pensa em mim, oh my love Yes, yes, yes Pensa em mim, oh my love Yes, yes, yes Eu venho das cordeiras Atravessando os pantalones Armado de muito carinho Pra explodir na tua paz Você é fogo, eu sou paixão No estupim do coração Pensa em mim, oh my love Yes, yes, yes Pensa em mim, oh my love Yes, yes, yes Pensa em mim, oh my love Yes, 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 yes Você é linda Pensa em mim, oh my love Yes, 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 yes Pensa em mim, oh my love Yes, 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 yes E por isso vou sair do seu pé Mulher, você não tem juízo Para mim é um perigo Viver perto de você Mulher, procure o teu caminho Deixe-me viver sozinho Muito longe de você Produções em mixagem DJ Fandinho das Produções de Vizel Produzindo suas ideias Vem à noite no meu quarto Ela vai subir Moço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo nu Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Yeah, 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 yeah Seus olhos verdes no espelho Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem retorpecer Entorpecer Entorpecer Yeah, 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 yeah O show que todos param pra ver DJ Vandinho 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 Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Me entreguei Como você fez Mas agora não Agora não Agora não Agora não Agora não Meu corpo está fechado E você não Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Ainda estava ao meu lado Agora não Agora não Agora não Eu lhe aceito Eu lhe aceito e vi outra vez Ei, 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 ei É o considerado na parada Meu pensamento longe vai Essa lágrima que cai Já não Já não Já não dá pra segurar É saudade É saudade de você Amor 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 Olha, eu preciso lhe dizer Amor Que eu gosto muito De você Quando a seu lado Eu me encontro Vejo mais sentido Em meu viver Por mais que eu queira Não posso esconder O grande amor Que sinto por você Amor Eu preciso Me encontrar Pra dar as mãos E juntos Caminhar Já nem sei mais de mim Acabou minha alegria Olha, meu amor Eu preciso Eu preciso De ter comigo A sua companhia Com-com-considerador Com-com-considerador E mudar Estou bem assim Cansei De me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar De mim Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso Por isso eu penso Desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida Já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira Me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar De mim Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso Desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida Já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Estou feliz Sem ter mesmo você aqui Se estou assim Foi você mesma Que assim quis Lhe agradeço Por ter me deixado Estou sem você Mas estou realizado Não quero saber Se você me vive bem ou ruim Se você me vive bem ou ruim Sei que me sinto muito bem assim Lhe agradeço Considerador Tens tantas coisas pra cuidar Tens ainda muito que aprender Com muito amor se faz um lar Com muito amor e com sofrer Há coisas que a gente diz Às vezes sem querer dizer Coisas como entre um casal Vandinho Não é só comigo e com você Considerador Brigas no amor é tão normal É como dar e não receber E se a vida fosse assim Uma paz sempre constante E não houvesse de sabor Olha como é que poderias Medir toda a alegria Que há nos fechos que te dou O amanhecer já não tarda amor Por favor te peço esperar Essa noite que eu Vandinho Vandinho Como se fosse esta noite A última vez Beija-me Beija-me muito Que eu tenho medo Perder-te Perder-te depois Beija-me Beija-me muito Como se fosse esta noite Considerado Considerado Oh Considerado Me me jame muito Que eu tenho medo Perder-te Perder-te depois Considerado 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 Vandinho 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 É o considerado Na parada Considerador Meu pensamento Onde vai Essa lágrima Que cai Já não dá Pra segurar É saudade De você Amor É saudade De você É saudade De você Amor É saudade De você A solidão Vem machucar O coração Já quer parar E você Tão longe Está É saudade De você Amor É saudade De você É saudade De você Amor É saudade De você Tentei te encontrar Mas não sei Onde você está Eu chorei Por você Estou chorando Se em algum lugar Você Me ouvir cantar Pode crer Por você Estou cantando De saudade De você Amor De saudade De você De saudade De você Amor De saudade De você Considerador Vandinho Vandinho DJ Vandinho Das produções de Vizel O sol Começa A brilhar E eu Sozinho Aqui Sempre A esperar Você E não Vem 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 Pra mim Não Me deixe Triste Assim Vem Vem Pra mim Sem você Minha vida É tão Ruim Liguei Pra você Foi tudo Em vão Não ouvi Sua voz Tentei Te esquecer Tudo Me lembra Você E não Vem Vem Pra mim Não Me deixe Triste Assim Vem Vem Pra mim Sem você Minha vida É tão Ruim A noite Se foi O sol Começa A brilhar E eu Sozinho Aqui Sempre A esperar Você E não Vem Vem Pra mim Não Me deixe Triste Assim Vem 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 Pra mim Sem você Minha vida É tão Ruim Liguei Pra você Foi tudo Em vão Não ouvi Sua voz Tentei Te esquecer Tudo Me lembra Você E não Vem Vem Pra mim Não Me deixe Triste Assim Vem Vem Pra mim Sem você Minha vida É tão Ruim Quando florescer Quando florescer Mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem Eu te amo Quando acontecer Mais logo florescer Quero a vida normal E meu amigo legal Tudo o que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Eu te amo De cuca legal E é sempre Dois e tal Tudo o que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem Eu te amo Meu bem Eu te amo De cuca legal E é sempre Cozinha Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Eu te amo Ao cor do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão E raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Considerador Ei, é o considerado na parada Olha, eu preciso Te dizer Lá, 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 lá Que eu gosto Muito De você Quando a seu lado Eu me encontro Vejo mais sentido Em meu viver Vandinho Vandinho Por mais que eu queira Não posso esconder Lá, 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 lá O grande amor Que sinto Por você Amor Eu preciso Te encontrar Pra dar as mãos E juntos Caminhar Já nem sei Mais de mim Acabou Minha alegria Olha, meu amor Eu preciso De ter comigo A sua Companhia Por mais que eu queira Não posso esconder É o considerado na parada Eu daria tudo Que tivesse Pra voltar meus tempos De criança Eu não sei Por que Que a gente Cresce Se não sai da mente Essa lembrança Aos domingos Missas Na matriz Da cidadezinha Onde eu nasci Ah, meu Deus Eu era Tão feliz No meu pequenino Miraí Que saudades Da professorinha Que me ensinou O Bejabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda Meninada Quantas travessuras Eu fazia Jogos De botões Pela calçada Eu era Feliz E não sabia Que saudades Que saudades Da professorinha Que me ensinou O Bejabá Onde andará Onde andará Mariazinha Onde andará Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda Onde andará Nele nada Quantas travessuras Eu fazia Jogos De botões Pela calçada Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia DJ Fantini Das Produções De Misel Produzindo Suas Ideias Música Música Música